Hora de dica feminíssima por aqui e quando eu falo na dica feminíssima é porque ela é super quente eu quero saber se você já botou na sua casa, na sua mesa, carnes da Alfredo se não botou a gente tem que colocar porque as carnes da Alfredo elas são super selecionadas cortes maravilhosos e também preço de distribuidor então além de a gente ter um produto maravilhoso a gente consegue o melhor preço do mercado além das promoções que o Diego lança todos os dias todos os dias no Insta da Alfredo tem as promoções e vale muito a pena eu na minha casa eu só uso Alfredo porque eu tenho a certeza que com os produtos da Alfredo eu não vou errar na comida e vou sempre agradar fora aquele churrasquinho de final de semana que não pode faltar pra nós gaúchos, não é? Alfredo tem tudo que você precisa além do queijo, do carvão, tudo pra um churrasco você encontra tábuas personalizadas lindas que é um excelente presente pro dia dos pais, né? fica aí a sugestão e como eu falei preço de distribuidor mas se você não pode ir até lá, faça como eu, manda vir pelo delivery e Alfredo manda todos os cortes fracionados exatamente como você quer embalados a vácuo, prontinhos pra gente congelar Alfredo é sinônimo de qualidade, afinal ninguém fica mais de 60 anos no mercado à toa tchau tchau